que venceu o leilão do porto de Itajaí terá que comprovar para o governo federal que está apta a assumir o terminal. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, vai divulgar o resultado na próxima terça-feira, dia 19, tem uma grande expectativa sobre isso. O porto está mais de nove, nove meses sem linhas de navios de contêineres. No processo de seleção ocorrido na quarta-feira, sete empresas se inscreveram e concorreram ao edital para assumir as operações no porto de Itajaí pelo prazo de dois anos. Na modalidade tipo leilão, quem oferecesse mais ganhava. A empresa MMS Empreendimentos foi a vencedora. Mas apesar disso, a empresa não foi anunciada como a nova operadora portuária. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, vai bater o martelo e fazer o anúncio só na próxima terça-feira, dia 19 de setembro. Depois de avaliar se a candidata vencedora, está apta para assumir o contrato de arrendamento temporário. Foi um pouco surpresa, até porque não é uma empresa conhecida, não é uma operadora portuária, não é uma empresa ligada a nenhum grande armador, grande player do mercado. Por isso que nós ficamos bastante surpresos com os valores apresentados. Antes da assinatura do contrato, são analisadas todas as questões de viabilidade e documentação. E até terça-feira da próxima semana nós vamos saber se essa proposta vingou ou não. Caso não vingue, chama-se a segunda colocada. A proposta da empresa vencedora do leilão é ousada. Movimentar pouco mais de 66 mil TUs, que é a unidade do container de 20 pés por mês. Para se ter uma ideia, isso seria três vezes a mais do que era movimentado aqui no terminal itajaiense. A preocupação agora é se essa empresa vai conseguir cumprir com o que prometeu. A MMS vai passar pela avaliação da ANTAC e, caso seja aprovada, a expectativa que assuma o porto de Itajaí ainda neste ano. Durante os próximos dias, empresas que concorreram também vão poder recorrer dessa decisão, enquanto a agência avalia documentos e a viabilidade da ganhadora. Nós entendemos que é possível operar esse volume, nós entendemos que, tendo a eficiência na operação, investimento em equipamentos modernos e uma gestão que seja competente e saiba o que está fazendo, a gente traz esse volume e a gente consegue, ao mesmo tempo, oferecer à comunidade portuária, que são os importadores, exportadores e operadores, uma condição competitiva também mais justa. E, uma vez a sagrada vencedora, assim que o processo for concluído e o resultado for homologado, ela se vê na obrigação, como diz o edital, de constituir uma sociedade de propósito específico. Essa, sim, com objeto social dedicado à exploração portuária e essa empresa nova, essa sociedade de propósito específico, ela, então, vai ter no seu quadro de pessoal toda uma equipe técnica competente e com habilitação para atuar na operação portuária. Este professor e advogado em direito portuário explica que o edital não restringia empresas que fossem de outras áreas. Isso fez com que algumas concorrentes, como a própria vencedora, que não são ligadas à logística de portos, pudessem fazer propostas. Mas ele lembra que será preciso passar por outras etapas para conseguir assumir o terminal. Essa empresa que venceu essa primeira fase e que ofereceu, informou que movimentaria em torno de 800 mil TUs por ano, enquanto a capacidade operacional máxima do porto hoje é 420 mil, é uma empresa, é uma empresa nova, ela tem a condição de cumprir aquilo que é a expectativa do governo federal e da comunidade também. também, torcemos para que ela faça isso. Então, até o dia 18 nós teremos a informação em relação a essa habilitação. Depois disso tem um prazo para recurso. E, eventualmente, se ela for mantida, ainda haverá possibilidade da ANTAC, fiscalizar, a Autoridade Portuária Pública Municipal também fiscalizar a execução desse contrato, que poderá, se não for mantido o que foi proposto, poderá ser recidido por descumprimento.